Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E a historinha de hoje é, Huguinho, Zezinho e Luizinho e um amigo do outro mundo. Olá Pardal, o que está fazendo? Mais invenção? Isso mesmo, e esta vai revolucionar o mundo do entretenimento. Aí está, pronta para ser testada. É mas o que é isso? É uma televisão em 3D, já imaginou? Quer dizer que vai ter imagens em 3 dimensões igual a gente de verdade? Isso mesmo, olhem vou mostrar-lhes. Credo, a imagem não está lá muito boa. Blup blup blup. Que tal ajustar a vertical? Talvez a imagem esteja muito escura. Pra mim é a horizontal que está desajustada. Não adianta meninos. Acabo de me lembrar de uma coisa. Não podemos pegar programas em 3D. Por quê? Porque não há na Terra nenhuma estação transmitindo em 3D. Não mesmo? Pois então, olhe só. Estamos pegando alguma coisa. Depressa Pardal. Veja se consegue sintonizar. Oba, televisão em 3D de verdade. É mas eles não se parecem com ninguém que conhecemos. Ultimamente andam aparecendo conjuntos musicais estapafurdios, mas isto é ridículo. Parece um conjunto de lé, lé, lé. O problema é que não estamos ouvindo som nenhum. Vou aumentar o volume e descobrir de onde estão transmitindo. Pardal, cuidado. Está sobrecarregando o circuito. Crack. O que houve, Pardal? O botão encrencou, não consigo girar de volta. Faça algo e depressa, estamos perdendo a imagem. Estou fazendo tudo o que posso, meninos. Bem, acabou-se. É agora nunca mais saberemos de onde transmitiam. Ei, vejam, esqueceram alguma coisa. É o baixinho que dançava. Deve ser uma imagem que ainda não apagou. Ei, ele existe de verdade. Quem pensa que está cutucando espertinho? É mesmo, ele é palpável. De onde você veio? Como se chama? Um de cada vez, um de cada vez. Primeiro, vim do planeta Gaitux que fica mais ou menos a 40 trilhões de anos-luz daqui. Meu irmão e eu estávamos fazendo o nosso costumeiro programa de TV 3D, quando uma onda de seu aparelho nos trouxe para aqui. Segundo, meu nome é Ervalino Golozico de Grana Tataraneto, mas meus amigos me chamam de Zico. Querem ser meus amigos? Claro que sim. Nós os gaituxenses temos ajustadores de ambiente automáticos, integrados em cadeia em qualquer lugar em que estejamos. Por isso é que sei a sua língua. O que houve com seus irmãos? Oh, eles estavam na faixa de onda dos nossos transmissores. De forma que quando seu aparelho pifou foram transportados de volta por uma onda que retornava. Mas eu como um bobo, tinha me afastado tanto do aparelho que não puderam me alcançar. Daí meus irmãos tiveram de voltar para casa sem mim. Puxa, sinto muito Zico. Ora eu não ligo. Gosto de explorar lugares estranhos. Posso dar uma olhada por aí? Claro, à vontade. Ei, cuidado. Vai bater na parede. Credo, ele atravessou a parede. Vamos ver para onde foi. Como conseguiu fazer isso? Muito simples. Nós os gaituxenses fazemos isso sempre. Economiza tempo e os pés, sabem. Bonito lugar este aqui, mas o que é que tem para comer na geladeira ou na lata de biscoito? Estou faminto. Ponham a mesa meninos, enquanto providencio algo. Sirvasse, bom apetite. Tinha bolachas de chocolate na lata. Vocês estão brincando? Eu disse que tinha fome. Onde está a comida? Isto é comida, e dá melhor. Vamos prove. Eu, eu não sei não. Não se parece com a que eu estou acostumado. Pua, que droga. Tem que haver algo comível por aqui. Procure onde quiser, não vai achar nada aí dentro. Oba, aqui está uma vasilha cheia de comida. Estavam querendo me tapear? Ei, esse é o meu dinheiro do armazém. Pare aí, isso não dá em árvores, você sabe. Lá em casa dá. Nosso pomar só dá disso. Quer dizer que em seu planeta comem dinheiro? Claro, o que podia ser? E as moedinhas? Não gosta delas? Não gosto muito, mas como? Se ainda tiver fome, depois de ter comido as notas mais gostosas. Já sei, as moedas são como cenouras e espinafre. Come-se por último. Bem, para começar foi bom. Vocês têm alguma coisa nos bolsos? Só este dinheiro de brinquedo. O que estão querendo fazer? Envenenar-me? Claro que não. Pensamos que já que come dinheiro qualquer um serviço. Esse tipo de dinheiro cresce como mato no meu planeta, e quando as crianças que não sabem comem algumas, se não lhes derem logo uma nota de 10 cruzeiros é o fim. Desculpe, não sabíamos. Agora passem para cá um pouco de dinheiro de verdade. Não temos mais nada nos bolsos. Esperem, tenho algum dinheiro na minha carteira. Um, que gostoso. Das azuis. Mamãe prepara como salada. Vejam como pegar a maior primeiro. Ora, e você também não. Pode não ser o tipo de almoço que mamãe faria. Mas acho que dá para quebrar o galho. Agora creio que vou tirar uma soneca. Claro, venha por aqui. Deixe pra lá. Vou pelo atalho. Lá vai ele de novo. Credo, enquanto ele dorme, tenho de consertar o aparelho para poder mandá-lo de volta para o mundo de onde veio. E se não conseguir? Não sei, mas com o apetite que ele tem, não vou poder sustentá-lo por muito tempo. Mas não podemos deixar que morra de fome. Venham, é melhor pegarmos nossos cofrinhos para o caso de... Logo mais. Como vai indo o pardal? Não adianta meninos. Já tentei tudo e não consigo fazer o aparelho voltar a funcionar. Então é melhor darmos a má notícia ao Zico. Ele sumiu. Como poderia ter saído sem que eu o visse? Ele passa através das paredes lembrar-se? Temos que achá-lo. Pobrezinho, pode estar perdido e faminto. É, e aposto que ninguém lhe daria um centavo. Vejam, lá está ele. Oh, não. Vai entrar no Banco Nacional. Depressa, precisamos detê-lo. Se precisamos. Zico espere para. Por quê? Estou sentindo um cheirinho gostoso vindo aí de dentro. Sim, nós sabemos. Venha, vamos embora antes que as pessoas fiquem curiosas. Gloop, acho que já estão. Não estão se esquecendo de nada? Estou faminto. Mastigue estas. Acho melhor começarem a pensar onde vão arranjar minha próxima refeição. Sim, mas quem teria a quantidade de dinheiro necessária para alimentar você? O tio Patinhas. Quem mais? E como pretende arrancar dinheiro do tio Patinhas? Temos de apelar para a sua generosidade. Que generosidade? Pouco depois. Pois é, tio Patinhas. Estamos fazendo uma coleta para uma criança faminta. Ele precisa de uma dieta muito especial e muito cara. Que criança faminta. Aqui está ali. Ele, ele se foi. Ali onde? Nham-nham. Ei, há qualquer coisa na minha caixa forte. Tio. Tio Patinhas, por favor, não entre aqui. Talvez seja só um ratinho. Bah, saiam da minha frente. Zico que está fazendo aí embaixo? Está comendo o meu dinheiro. Isso é o que ele está fazendo. Puxa, vocês disseram que ele era seu tio e como sou seu amigo pensei que não fizesse mal fazer uma boquinha no guarda-comida dele. Guarda-comida? Este é meu depósito de dinheiro. Acudam, polícia. Não sei por que ele está fazendo tanto carnaval. Pois nem sequer come essa comida. Venha, Zico. Ei, que houve, Zico. Fui envenenado. E essa grana parecia tão boa que me enganou. Mas é falsificada. Façam alguma coisa, acudam. Credo, que vamos fazer? Ei, lembram-se de que ele disse que lá no mundo dele quando as crianças comem dinheiro falso, são salvas com dose de notas de 10 cruzeiros novos? Mas não podemos dar-lhe essas aí. Ele disse que todas são falsas. Minha conta bancária. Tenho um pequeno depósito. Vou retirar em notas novas. Gostaria que alguém me dissesse que história é essa. Logo. Aqui está, ergam a cabeça dele. Espero que ainda estejamos em tempo. Vamos, Zico, tente engolir. Ei, vocês são uns caras legais. Salvaram minha vida. Devia envergonhar-se. Deixando comida falsificada por aí. É um perigo. E está dizendo que meu dinheiro é falsificado? Receio que assim seja, seu patinhas. Não entendo. Como poderia dinheiro falso vir parar no meu depósito? Talvez essa ervadaninha tenha entrado por aquele buraco no fundo. Buraco? No meu depósito? Não é possível. Venha aqui que lhe mostro. Vê. Aí está. Um alçapão. Quem construiu isso? Está trancado pelo outro lado. Alguém vá buscar um chaveiro. Pra que? Eu posso atravessar e abrir do outro lado. Vocês deviam aprender este truque. Gloop, está passando através do alçapão fechado. É, ele gosta de cortar caminho. É, ele gosta de cortar caminho. Pronto, podem entrar. É uma máquina de falsificar dinheiro. Mas quem a colocou debaixo do meu depósito? Ora, quem diria? Estas notas são verdadeiras e bem gostosas. Nham nham. Ei, já sei. Não percebem? Os falsificadores não quiseram correr riscos. Trocaram as notas falsas por dinheiro bom. Então esse dinheiro aí é meu. Ei, largue isso seu comilão. Cruzes, tem gente unha de fome. Então descobriram nosso joguinho, não foi? Mas receio que não lhes faça nada bem. Sabem de uma coisa? Acho que vocês são uns caras malvados. Zico, volte aqui. Sabidinho, hein? Gloop, nossas balas o atravessaram. E ele deve ser algum tipo de agente super secreto. Agora eu sei. Que são malvados. Venha, é melhor cairmos fora daqui. Se é, não contávamos com agentes super secretos. Não, senhor. Tenho outro truque na minha manga. Crack. Iaauuuu. Não conseguem fazer entrar nessas cabeças duras que não gosto de caras malvados. Especialmente quando deixam notas envenenadas por aí, onde crianças podem achar e comer. Bom trabalho, Zico. Mesmo não sabendo como o fez. Deixemos por conta da polícia daqui pra frente. Esta quadrilha de falsários trabalha tão bem que é preciso um especialista para notar a diferença. O Zico aqui tem muito gosto pra isso. É, ele descobriu e agarrou a quadrilha sozinho. A rádio patrulha poderia usar um talento como o seu mocinho. Diga quanto quer ganhar. Não, obrigado capitão. Acho que sou muito jovem para me amarrar num emprego fixo. Puxa Zico. Talvez devesse ter aceito a oferta do capitão. É, com todo o dinheiro que iam lhe pagar, teria bastante o que comer. Amigo, gostei de visitar a terra, mas eu não gostaria de morar aqui. Depois mamãe está fazendo um cozidinho de notas de 5 e 10 com molho de moedinhas de 10 centavos para o jantar. Por isso preciso voltar. Não vai dar. Não consigo consertar o aparelho. Oh, isso não é problema. Nós aprendemos a consertar essas coisas no jardim da infância lá em Gaitux. Agora é que ele nos diz. Pronto, já o arrumei. Liguem o botão e o pessoal lá em casa fará o resto. Foi-nos um prazer conhecê-lo Zico. Até à vista amigo. Obrigado por tudo. Deixaremos o canal aberto assim poderá visitar-nos quando quiser. Bem, lá se vai um ótimo sujeito. É, e espero que volte logo. Ha ha. Da outra vez espero que ele traga uma cesta de lanches. Cheia da comidinha caseira que sua mamãe faz. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.